Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal. O Papa Francisco recentemente deu uma entrevista, em qual ele, novamente, reitera que a ordenação de mulheres ao sacerdócio está fora de cogitação. Se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo. E vamos aqui a notícia do site ACI Digital. O Papa Francisco descarta a ordenação de mulheres em entrevista à revista Jesuíta. Em Vaticano, a notícia se deu Vaticano, dia 29 de novembro, o Papa Francisco disse que as mulheres não podem ser ordenadas sacerdotes, mas elas têm um papel muito mais importante na igreja, em uma entrevista pela revista América Magazine, dos jesuítas americanos. O Papa também é jesuíta e costuma usar encontros e publicações da ordem, como o civilitar católico ou a outra progressista América, para dar uma espécie de interpretação extraoficial de seu pontificado. Ao responder sobre o que diria a uma mulher que, abre aspas, sente dor, porque não pode ser sacerdote, o Papa Francisco diz, abre aspas, porque uma mulher não pode entrar nos ministérios, na ordenação, porque o princípio petrilo não previa isso. Ou seja, o que foi deixado por Jesus Cristo, que foi a igreja católica, e ministrado por São Pedro, administrado por ele, não prevê isso de mulheres sacerdotes. As mulheres têm um papel muito importante dentro da igreja. Agora, ser sacerdote é uma coisa que até mesmo se passou o sino da Amazônia, o pessoal estava querendo ver essa questão, se passou outras discussões, debates, e o Papa Francisco disse não. E é isso que nós vimos dos seus antecessores, nenhum sendo a favor de ordenação de mulheres. Por que agora isso seria? Tem pessoas que ficam revoltadas, xingam o Papa, falam mil horrores por aí, mas são pessoas desobedientes, que não querem entender o lado da igreja. Bom, continuando. Abre aspas. Que a mulher não entre na vida ministerial não é uma privação. Não. O lugar dela é aquele que é muito mais importante, e isso é o que nós não desenvolvemos ainda. Catequese sobre a mulher na linha do princípio mariano. Fecha aspas. Se a mulher for ver a vida que Nossa Senhora teve, a vida que a Mãe de Deus teve, ela vai entender muito bem o seu lugar na igreja, que é muito importante. É uma cena estranha de algumas pessoas quererem colocar a mulher no sacerdócio. A mulher, ela ajuda, pode ver em muitas dessas nossas paróquias que temos, a mulher sendo, digamos que, a cabeça, entre aspas, de alguns pastorais, movimentos, etc. Até mesmo dando catequeses e aulas, ministrando aulas para as moças. Agora, imaginem ser também uma padra, digamos assim, fora de cogitação. A mulher já tem o seu lugar. A entrevista foi conduzida por cinco entrevistadores. Os padres jesuítas, Matt Malone e Sam Sarger, a editora executiva da revista Carrie Weber, correspondente da América do Vaticano, Gerard O'Connor, Gloria Purvis, radialista que tem um podcast na revista América. Eles falaram também sobre outros temas que vou abordar em outro vídeo, e deixando, digamos que, o foco desse vídeo na questão de o pessoal questionando a ordenação de mulheres, é necessário se entender o que a igreja fala sobre esse assunto, como ela trata esse caso. Tem aqui uma notícia interessante do Vatican News, o sacramento da ordem. A igreja não tem a faculdade de mudar essa substância. Foi o prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, Dom Luiz Ladário. Isso aqui, essa notícia, deixa eu só dar uma olhada aqui, se não me engano, de 2018, para vocês verem, de 2018, se tem essa notícia. Foi em uma entrevista, perguntaram para ele algumas coisas, sobre o caráter definitivo da doutrina da Ordinatio Sacerdotales. Dom Luiz Ladário, ao recordar os mandamentos do Senhor, falou que devemos conhecê-los e bem também segui-los, para que possamos ser cada vez mais enraizados em Cristo. E, partindo deste princípio, retomou o tema das dúvidas ainda existentes naquela época, sobre ordenação de mulheres, e etc. Dom Luiz Ladário reforçou que se trata de uma verdade pertencente ao depósito da fé e apresentou o porquê a Igreja não tem a autoridade de ordená-las. É a Eucaristia e o sacramento da Ordem. Se a Igreja pode oferecer a vida e a salvação no mundo inteiro, é graças às suas raízes em Jesus Cristo, seu fundador. Este enraizamento corre principalmente através dos sacramentos, tendo a Eucaristia no centro. Intimamente ligado à Eucaristia está o sacramento da Ordem, ou seja, o sacramento do sacerdócio, dos Padres, em que Cristo se faz presente na Igreja como fonte de sua vida e de sua obra. Abre aspas, os sacerdotes são configurados a Cristo, sacerdote, para poder agir em nome de Cristo, chefe da Igreja, de Giterium Ordens. Número 9, vocês podem até procurar o documento, o averiguar e tudo mais. Cristo quis dar este sacramento aos doze apóstolos, só apóstolos, lembrem bem, apóstolos, homens. Todos os homens, por sua vez, comunicaram isso a outros homens. A Igreja sempre se reconheceu vinculada a esta decisão do Senhor, que exclui o sacerdócio ministerial e possa ser conferido validamente às mulheres. Ou seja, é algo do homem. Do homem. A mulher tem outras posições que pode servir, outras pastorais movimentos, mas a ordem é o homem. Você pode pesquisar no prebisterio prebisteron ordens, número 2. Daí em diante, você vai no documento, vai averiguando, vai lendo, com calma. E é complicado. As pessoas acham que a Igreja não tem os parâmetros de serem seguidos, não tem o que o homem deve fazer, o que a mulher deve fazer, o Papa, o que ele deve fazer. A Igreja funciona como uma monarquia e as pessoas acabam ficando atônitas quando escutam isso. É necessário ter a maior curiosidade de se pesquisar mais sobre os assuntos. Se você tem alguma dúvida, pergunta para o seu padre. Se você tem alguma inquietação, pergunte também. De fato, a mulher é importante, muito importante para a Igreja. Ela tem vários lugares nos atares, como Santas, Santa dos Seus Pobres, Santa Teresinha, enfim, Santa Luzia. E elas agiram sempre na obediência. É necessário que a mulher tenha a obediência tal que também Maria teve. E faz bem o Papa sempre se manifestar sobre, nas entrevistas, etc. É bom sempre que as pessoas abram-se para escutar as verdades da Igreja, os parâmetros que a Igreja tem, etc. O link dessa notícia eu vou deixar aí na descrição, também é do Vatican News. Será ótimo para vocês lerem, refletirem sobre o tema. Que Deus abençoe a todos. Compartilhe este vídeo com a sua galera, da sua palóquia, todo mundo. E tenha um santo dia. Maria sempre.